Pega o telefone, desbloqueia a tela, vai no seu contato e... Não era o Red Bull? É o Red Bull dela. No tutorial de hoje vocês vão aprender o que é um Red Bull. E como se passar com ele, meus amores. Ah, não vai te adorar. É uma estagiária, gente. Tá combinando. Tá combinando. Tem que dar o close. Vermelho que é o quê? A cor do amor. Manda beijo com elas. Boca viúra. Red Bull te dá asas. Só existem dois tipos de pessoas no mundo. As Lúcias e as Anjas. As Anjas é bem Red Bull, beleza? Isso aqui é limão, bem trocal, pra você ficar bem gostosinha. Todo mundo quis ver que era sem açúcar, que eu já falei, mas eu vou falar de novo. Porque sem açúcar é tudo, né? E tem o tradicional, tradicional é tudo. Tradicional vai com tudo, embalada de dia pra trabalhar, até pra dormir. Agora tu joga na cartela e ó, só escolher a tua cor. Segura essa trilogia. Ai, que desculpa. Falei isso. Falei, bando. E onde é que eu conheço essa imagem? Gosto de um zinho. A gente tem uma vódica, que é uma questão também. Tem um negócio que você quer dar. Não é mesmo, galera? Tem um contato pra passar, não. Eu sei sobre mim passar e todas as minhas passações tem Red Bull. E o Red Bull me dá asas. Aqui, ó. Aqui, eu tô em mim. O Red Bull é da J. Acende aqui. Acende aqui. O Red Bull é aqui, ó. Olha ali, o barriga aí. Virou, virou, virou. Ah, eu não tenho barriga. A senhora é no balcão, irmão. Adidas NMD. Já vestiram um desse daqui? Rapaz, isso aqui é tipo botar pé na areia, sabe? Ele encaixa de um jeito. Você viu que facilidade? Isso daqui é tipo vestir. Sabe aquela meia favorita que você tem? É tipo isso, só que com cabedal elástico, rapaz. Ele entra da forma mais fácil e ósse. Olha o que você. É isso que a gente quer, rapaz. É isso que os jovens estão usando hoje em dia. Colocou, rapaz? Ué, mas a minha tia tá fazendo uma massagem no meu pé. É um NMD. Juro pra você. É isso que tem mim. Mas isso aqui é pra correr de assalto. Daria, correr de assalto. Deu pra essa torta aqui no Rio? Rapaz, isso aqui é uma dureira, copacabana, tem minutões. Aqui não tem ladrão que te pega. Isso aqui é ótimo também pra você que sofre de frio na canela, né? Esse daqui. Porque esse daqui, olha, ele vem até aqui em cima. Agora que tá chegando o inverno, rapaz. Não tem isso. Aquela golinha rolê. Não fica nem arrepiado em nada. Isso aqui é sensacional. Tem de no pezinho aqui, assim, mais confortável. Solado de EVA, confortável. Olha o luxo. Imagina isso aqui, isso aqui é pra palada, pra malhar com isso aqui, pra correr. O bom do NMD é que ele não dá, não tem ressaca, não tem risco de ter uma parada cardíaca. A não ser que você corra de margem, isso aí é um frigo. Glow in the dark. Isso aqui vai brilhar como ninguém erra. Aí você vai brilhar, você vai chegar, vai ficar. Tu não vai sentir nada do teu pé, ó. Pioro, pioro. É se tratar, botar o NMD, dançar, rapaz. Adidas, sensacional. NMD, isso aqui é que criaram, isso aqui é sensacional, rapaz. Que eu vou pra onde eu quero, a hora que eu quero. Só vestir, pagou, partiu e arrasou. NMD, compre. Então a gente mostra pra vocês as camisas, as camisas, as camisas mais maravilhosas, as camisas mais fascinais, que são daqui com retropia. Pra você que tem uma pegada mais dinamagal, uma pegada mais praia, falado o que for, que você achar mais interessante. Já repararam o tecido disso? Você pode usar tanto no carnaval, quanto você pode usar tanto na praia, você pode usar no verão, no inverno. Tanto faz, que ela tem os melhores, melhores caimentos. Olha, olha, sente esse tecido, sente esse tecido. Olha só como veste bem. Transformação Gugu. Dia de princesa. Transformers. Meca e o Tim Selvagem. Pereira São Cristóvão, forró do Nanã, tomar uma cerveja na Void. Olha só uma coisa mais maravilhosa. Milo, só, repente, chega mais. Comprar aqui na Void, maravilhosa. Gente, eles pensam em cada detalhe. Olha isso, dinossaurinho. Vários tecidos, vários modelos, cores diferentes, estampas diferentes. Coisa mais, uma coisa incrível. Veste bem no corpo, fica tudo assim. Você não vai querer usar outra coisa. Retropie. Maravilhosa. Incrível. Pada! Delícia! Alô, empada! Oi! A empada gostosa aí, ó! Ô, delícia brasileira! Empada de frango, frango catupiry, calabresa, carne seca, de queijo, queijo com guardada, queijo de presunto, banana, canela e camarão. Empadas gostosas, delícia aí, ó! Nacional aí, ó! Diretamente do Rio de Janeiro! A empada pra galera aqui, uma é sete, faço três por vinte! Show de bola!